Música Eu pensei na irrigação, na agricultura como um todo. Existe uma outra questão do circuito de campo, que vocês conhecem melhor do que eu. A cana, deixa eu contar uma historinha. Outro dia eu cantava na madaria, outro dia saia no passado. Eu toco café da manhã todo dia na padaria e nós temos um zinho aqui do lado. Coincidentemente, naquela semana que eles estavam aplicando minha ação aqui do lado da cidade, eu tinha levado meus alunos para conhecer o sistema. Eu insisto, ensinava para eles, o carretão é volador, o centro gosta de chamar de hidropal, que já chamou alto para o querido, volando, certo? Certo? Mas, a conversa na padaria de manhã cedo era que a usina estava aplicando 200 milímetros de guiaça, que aqueles que é aviões, porque é um professor aposentado, não da universidade. E eu fui tentar, falei, não, meu amigo, você não sabe o que você está falando. A padaria ficou lá. Eu não sabia que ele estava falando, eu falei, você não tem ideia, existe uma disposição legal, você não pode aplicar. São 150, 200 quilos por cada dois horas. Ele não tem a menor, ele foi para cada mina, né? Querer falar de quilos de cada dois horas para o professor aposentado. Mas, eu não dei conta, eu não dei conta de falar para ele que ele estava errado, com aqueles caminhões que estão transitando, cada qual com seus 30 metros curtos, com cada carreira. Então, eu pergunto agora para você, e da onde tem essa informação? Da onde sai? É um setor, cara? Nós temos uma entrada da cidade aqui, a usina, quando se instalou, ela plantou um bocado de água. Quando entrou na cidade, eu falei para o cliente, eu falei, doutor, vem aí, cara, por que nós não vamos plantar ali, não? Porque eu vou plantar um peixe, a mala seria água. Que é exatamente onde a gente, o nome do diretor, a gente tem definido, que é fazer o cinturão da minha universidade. Então, a usina é muito visada em todos os setores, a casa, tem o corte, antes era o corte, depois é o trabalho de a gente. Eu acho que ela não entrou ainda, tirando aquele cenário aí, isso é muito horrível, tirando aquela nova praga, que já está totalmente o mundo da água, da agricultura, quando parte de premissas, algumas várias, que esquece de devolver a água que abitou na forma de minhas, no sonho, para falar que a crise, a falta de água em São Paulo, esse sim tem o interesse que serve. Ele arrumou os argumentos para falar que você precisa, então, eu também, porque já tem gente usando, pô, a catarina não tem cana. Mas quem é que sabe disso? Quando, no final, nós percebemos que a solução do Estado de São Paulo é importar esses animadores. Onde, para mim, a solução do Estado de São Paulo é uma conservação do solo e da produção de matas de água. O que eu acho que eu tentei dizer é o seguinte, existem interesses, e interesse, claro, dos governantes, quando eles não tomam as ações devidas, no caso de gestão de águas, que aí nós falamos de irrigação, como o professor falou, dentro do Brasil, e aí, resolveram poupar a agricultura. Isso é claro, isso é óbvio. Não vamos esquecer, eu falei uma coisa, professor, você me corrija aí. Uma informação que eu peguei na Filipe Café e a gente falou discutindo lá. Comparações, você falou. Então, como a gente fala de irrigação, e aí, toda essa conversa, a gente pensa em outros países. O Brasil é um país que tem a maior reserva de arca doce do mundo, e rica hoje, com água limpa, 5,7 milhões de hectares. Está certo, professor? Os Estados Unidos é a sétima maior reserva ainda do mundo, e rica 40 milhões de hectares. E tem 400 milhões de pessoas. É 28, 28 milhões, desculpa. E tem 400 milhões de pessoas, o Brasil tem 220 milhões. Tem alguma coisa errada nisso. De habitantes, pessoas. Então, tem alguma coisa errada nisso. Então, fica claro que a gestão desse recurso tão importante, que foi falta de estrutura, etc., etc., que eu acho que foi... E aí, quando acontece o problema desse, que era anunciado, todo mundo sabia que isso poderia acontecer, os caras começam a acusar alguém. Para mim, isso é claro. Agora, quando se trata do setor, eu acho que é culpa do setor. Nós é que não sabemos nos defender, e nem nos defender, falar o que tem de bom. Lógico, todo setor tem problemas. Todo setor de produção tem problemas. O problema é que, ao longo dos 30 anos que eu estou dizendo, eu nunca vi, eu nunca presenciei ninguém, nem usineiro, nem multinacional, nem técnico, tomando a frente. Entendeu, professor? Peraí, a coisa não é assim. Então, vamos explicar, vamos mostrar, vamos ter coragem de... Às vezes, nós precisamos tomar uns puxões de orelha também, fazer uma coisa errada. Tudo bem. Mas vamos ter coragem de aparecer. E não tem. Infelizmente, colegas nossos têm essa postura. Professor, na convivência aqui do dia, ele tem essa postura. Ele prefere se esconder. Não, por que não se esconder? Nós temos tanta coisa boa, vamos mostrar. Então, acho que a culpa, o vilão que você está falando, nós temos que brigar para falar mesmo. É isso que eu acho. O setor já cresceu, já evoluiu, gera emprego, tem uma série de coisas. E a gente não consegue vender isso. O que se ouve nas cidades é o que o professor fala. Ó, o zinho estraga, o zinho destrói, o zinho não sei o quê. Você vai na Austrália, quem já foi na Austrália, já foi três vezes, a Austrália tem um modelo de produção um pouco diferente do nosso, mas são usinas e todos em volta são fornecedores. E as pessoas, as cidades, elas sabem que depende daquilo. E elas veneram a indústria que está em volta, porque elas dependem daquilo. É diferente da gente. Eu acho que o problema lá é nosso. Tanto em divulgar, como às vezes também em tomar ações para corrigir falhas normais de produção e ficar inventando desculpa. Eu acho que o problema, o vilão não existe, não temos só o problema. É isso que eu quis dizer para vocês. Não, vilões do nosso problema. Quando a gente fala que interessa, a gente precisa abrir uma oportunidade, é o que ficou, a gente falou no Facebook, o abronegócio, 70%. Quando a gente começou a falar de mudanças climáticas, no Brasil, o que era o vilão? A expansão da soja, está desmatando. Até o bom do boi foi culpado. Nós vimos isso, a criação de boi, de gado. E, agora, o que está postando nessas coisas? Quais são os grupos? A quem que são ligados? Quais são os interesses de vitimizar o agronegócio? De quem que é? Quando a gente viu, semana passada, uma invasão numa área da Suzano, de clome, de eucalipto de clome, cana não é alimento. Mas, faz a gente comer. Eucalipto não é floresta. No mês de janeiro, o melhor saldo da nossa balança comercial foi celulose, exportação. E laranja é terra de milagre. Então, a quem interessa? Quem construiu isso? Ligado a quem? Ligado a qual grupo? Então, é muito fácil a gente começar a vitimizar o agronegócio. Tudo é o agronegócio. Aconteceu um problema, eu abro o agronegócio. Então, tem muito interesse de muitas partes aí em querer fazer a opinião pública dessas pessoas. Muita gente, como ele falou aqui, mora em uma cidade, até a mesma cidade pequena hoje, hoje, a gente não precisa falar que é uma cidade grande ou não. Você nasce em Cajuru, tem gente que acha que a gente vem da caixinha ainda. Cajuru é uma cidadezinha pertinho ou preto, para quem não conhece. que fica trancada. Hoje, as pessoas estão cada vez mais trancadas em suas casas. É. Era uma cota, né? Então, as pessoas, cada dia mais em casa, cada dia essas informações que chegam, vem da internet. E essas informações são divulgadas por quem, interessa a quem. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que o lado do negócio é o grande violão pelo problema, essa crise que a gente tem que viver. Por isso que aqueles que acompanham e eu que não escrevem, essa palavra, o negócio, cada dia está mais distante de eu pronunciar ou escrever. Eu já tenho... E foi um negócio muito legal, se a gente quiser explicar. Ela vai discorcer um pouco do agnismo. americano, certo? Alô? Tá, vai. Mas, ou... Eu estou descrevendo agora produtor de alimentos. Agronegócio, talvez. Ou produtor de energia. Eu tenho usado o produtor de alimentos, quando a gente... Ou de energia, pode... Mas, o produtor de alimentos. O produtor de alimentos, todo mundo sabe o que é. Agora, é... O setor chama agronegócio, e a gente já começa... O produtor de alimentos, tudo com fome. Então, é uma estratégia de marketing que eu tenho adotado aí desde o ano passado, para poder valorizar ainda mais o setor que a gente escolheu para trabalhar. E aí Música Música